Música O Facebook lançou nesta terça-feira a sua central de prevenção ao bullying. A iniciativa vai ao ar pouco mais de uma semana após entrar em vigor a lei que obriga escolas e clubes a adotarem medidas de prevenção e combate ao bullying. A proposta serve, portanto, para identificar adolescentes em situações de assédio constantes e determinar quais atitudes devem ser tomadas em relação a isso. Música 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 Música